E hoje é um dia mais que especial. No dia 11 de agosto se comemora o Dia do Estudante. Uma homenagem às pessoas que valorizam o conhecimento e o crescimento profissional. Neste dia, a maioria das escolas prepararam uma programação especial para os alunos. A escola professor Jairo Grossi preparou uma bonita confraternização através de uma gincana que movimentou a escola. Estudar é exercitar a memória para adquirir conhecimentos, aprender. Mas quem disse que isso precisa acontecer exatamente em uma sala de aula? Nesta segunda-feira, os alunos da Jairo não tiveram aula. As tarefas foram bem mais divertidas do que os tradicionais exercícios no livro. Mas os valores adquiridos aqui não são menos importantes. Nossa importância é assim, imensa. Porque o que a gente fez? Na organização a gente colocou uma turma do ensino médio como cabeça de equipe. Uma do sexto ano, uma do... A gente equilibrou as equipes para dar uma força para cada equipe. Então o que acontece? Eles se reuniram aqui no momento da escola, se reuniram para arrecadação, para grito de guerra, paródia. A gente fez inúmeras provas. Para nós significa ter história para contar, né? Porque a escola é feita de saberes, que é importante a gente preparar o aluno para o Enem, para o vestibular, para ser um cidadão consciente. E isso faz parte, né? É uma história que eles vão ter para contar. E aqui também eles estão aprendendo. Estão aprendendo a competir, aprendendo a respeitar o limite, né? A respeitar cada um, a equipe adversária. Então é uma forma diferente de aprendizado. As pessoas com mais iniciativa, com mais liderança. Como que isso vem à tona? É um negócio natural, né? Então a gente vai descobrindo esses talentos aqui dentro da escola. Com uma simples brincadeira, a gente vai trabalhando coisas que vão muito além. Que vão estar preparando essas crianças, esses adolescentes, para ser um cidadão mais consciente. As atividades nessa gincana foram as mais variadas. Já na quarta-feira da semana passada, teve início a maratona de provas. Hoje é o dia do estudante. E aí a escola resolveu comemorar juntamente com os alunos de uma maneira festiva. E nada melhor do que uma gincana para a gente comemorar de maneira festiva, recreativa, o dia deles. E esses meninos aqui hoje também estão fazendo uma verdadeira educação física. É, hoje a proposta era união, esforço, né? Muita união e também solidariedade. Uma das provas é prova de arrecadação. E eles deverão recolher sabonetes, creme dental e detergente, que serão destinados a algumas entidades filantrópicas. Hoje está acontecendo a final dessa gincana, mas ela já começou tem quanto tempo? E quais foram os trabalhos que foram feitos nesse dia? Ela foi lançada quarta-feira passada, certo? E foi lançada no Face da escola. Foi postada uma foto de cada equipe e a equipe conseguir levantar o maior número de curtidas, ela ganhará ponto também. É uma prova. Olha, nós estamos muito felizes e muito orgulhosos da participação desses alunos nessa gincana. Quando nós pensamos no dia do estudante, nós começamos a imaginar o que a gente pudesse fazer que viesse realmente atender as expectativas, a ansiedade desses alunos. Porque são alunos especiais. Eu devo dizer para vocês, são alunos que têm uma conduta, uma atitude muito bacana dentro da escola. E eles são merecedores deste momento hoje. Portanto, nós preparamos com muito carinho e conseguimos atingir o nosso objetivo porque houve uma interação geral de todos eles, dos pequenos com os maiores. E, de certa forma, conseguimos também sair do espaço da sala de aula para trabalhar outras habilidades, que é o espírito de liderança, empreendedor, formar aquele aluno empreendedor, a questão das relações interpessoais. Tudo isso está sendo trabalhado nessa gincana. E, principalmente, o espírito solidário, que é um dos valores que a escola mais tenta trabalhar com esses alunos. O estudo traz não somente benefícios financeiros, mas também a realização pessoal e possibilidades de atuar de forma mais efetiva na sociedade. Por isso, atualmente, as pessoas se preocupam com uma formação sólida. E muitos, independente da idade, retomam os estudos com o objetivo de exercer plenamente seu potencial. E quanta energia e animação dessa turma jovem. As equipes azul, amarela, verde, vermelha, rosa e preta se enfrentaram com garra e perseverança, mas, principalmente, com respeito. Até o momento está muito divertido. Cada um de um time e tal, mas todo mundo brincando um com o outro. Sem aquela coisa excessiva de competitividade e tal. Sempre as brincadeiras, o pessoal todo se divertindo e está muito bom. Foi quase uma semana empenhado nessa questão. Quase uma semana recebendo doação, as curtidas no Facebook, para a foto, tudo. Preparando grito de guerra. Uma semana, quase. Para a gente, que é do terceiro ano, está no último ano, a despedida, então, para a gente, isso significa muito. Porque é uma despedida calorosa. É o nosso último dia de estudante aqui e está sendo super legal para todo mundo. Mas você está no terceiro ano, está quase se despedindo da escola, mas a interação aqui é com os alunos que ainda estão começando. Pois é, o legal é isso. Porque, às vezes, a gente está saindo e tem menino que está entrando na sexto ano, então, tem essa competitividade saudável, essa amizade que cria com os meninos mais novos. É muito legal. Na verdade, é muito bom você saber que você está arrecadando isso para ajudar uma pessoa, sabe? Então, você fica satisfeito com você mesmo, por estar ajudando outras pessoas. Então, é um sentimento muito bom. E qual é a equipe que está ganhando? Fala para a gente. Ah, todo mundo está ganhando, todo mundo junto. E já está valendo. Desde o último dia 7, empregador que não assinou a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa. Este vínculo empregatício causa várias dúvidas. Nossa equipe de reportagem convidou um especialista em contabilidade para falar quais são as obrigações e deveres de patrão e empregado. Olha, aparentemente, não vai mudar muita coisa, não. Porque, antes dessa lei, já era obrigatória a assinatura da carteira da doméstica. E obrigatório o recolhimento do INSS. Assim, também como o pagamento de 13º e férias para o empregado. Agora, vai melhorar a relação do patrão e empregado? Porque essa nova lei vai trazer umas regras diferenciadas, que são os direitos do empregado e os deveres do empregado também. E os direitos também e os deveres do patrão. Então, nesse caso aí, acredito que a relação vai ficar mais profissional. Porque, atualmente, é uma relação mais íntima, né? Pelo fato do empregado, o seu trabalho ser dentro da casa do patrão. Então, atualmente, é uma relação mais afetiva, mais de amizade. Com essa lei, eu acredito que vai ser mais profissional. E também é o seguinte, apesar de ter sido aprovada uma parte dela esse ano, para o próximo ano, deve ser aprovada a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS para a empregada doméstica, né? O que vai ser mais um ganho para o doméstico. O patrão, ele vai assinar a carteira, ele vai ter um quadro de horário respeitando 44 horas semanais, né? Que vai ser o máximo de horas trabalhadas normais para o empregado. Vai ter obrigatória a folga, né? Uma folga semanal, que era um domingo, né? E as férias e o décimo terceiro, férias com um terço, né? O décimo terceiro, como todo mundo já recebe, atualmente os domésticos já recebem. E, no caso aí, o patrão, as condições de trabalho, né? O patrão vai ter que dar toda uma condição de trabalho para o empregado doméstico, de modo que ele não tenha dificuldade para executar os trabalhos do dia a dia. É, uma formalização, e eu diria também que, além da formalização, para ter os meios legais de fiscalização do governo, para ter um meio de controle, né? Como já é feito nas outras áreas, precisava dessa lei. Porque, sem ser aprovada essa lei, o Ministério do Trabalho não tinha como fiscalizar. Então, a partir dessa lei, já vai ter a possibilidade do Ministério do Trabalho estar fiscalizando também, né? Essa área que é a das domésticas. Eu, na minha opinião, todos ganham com essa lei, né? O patrão, o empregado, o governo, que vai ganhar no recolhimento dos encargos sociais, né? Que é benéfico também para a sociedade. Mas, tem que entender que os patrões, eles devem procurar um escritório de contabilidade, ou um profissional da área, mesmo um advogado, para se orientar minuciosamente dos seus deveres, né? Para evitar os problemas futuros, né? E, devo lembrar também que existe muita indagação, né? Muita preocupação com relação à fiscalização e a multas. A fiscalização vai ser exercida pelo Ministério do Trabalho com critérios, né? Os fiscais estão preparados psicologicamente, né? Para receber denúncias, para fazer as notificações. Então, assim, não vai ser uma coisa extravagante. Ele não vai chegar e entrar na casa da pessoa. Se receber uma denúncia de vizinho, por exemplo, vai ter que ser uma denúncia detalhada. O fiscal vai notificar primeiro, né? Para que a pessoa vá na Justiça do Trabalho e dê satisfação. Se for uma denúncia do empregado, o empregado vai ter que comprovar aquela denúncia, né? E, para entrar na casa do patrão, o fiscal só vai entrar de duas formas. Se o dono da casa permitir, né? Ou se a Justiça também o permitir. Mas isso, eu acho, é caso extremo. Só vai acontecer isso se houver uma denúncia bem fundamentada de trabalho escravo, de violência contra o empregado, enfim. Só em caso mesmo extremo, em caso de violência, que eu acredito que vai acontecer isso. E essas foram as notícias do Semana News. E a gente volta amanhã com mais informações de Caratim e região para você. Uma ótima noite e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto